Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. A Restinga do Rio Cávaro, no Parque Natural do Litoral Norte, é um local que não podes deixar de visitar. Entre o Rio Cávaro e a Ave, existem condições que permitem o desenvolvimento das algas marinhas. A estas algas chama-se sergaço. O sergaceiro recolhe as algas na praia, juntas em pequenos montes, para secar e depois leva-as para serem utilizadas como adubo nas culturas agrícolas. Se fores a Esprozente, não deixes de visitar o Museu Municipal de Esprozente.